Beleza galera, nosso amigo Gerson aí que guarda um vídeo de moda de viola, olha aí Gerson, esse aqui é o Trio Andrade, e é o meu primão ruim no chão aqui, olha, você pode assim, olha. Ontem à noite fiquei triste, aborrecido, depois que sentei para assistir o jornal, coisas chocantes, doenças desconhecidas, naquele instante me senti passando mal, Então peguei uma caneta e um papel, e escrevi uma cartinha pra Jesus, dizendo a ele como vai aqui na terra, só se vê guerra, muita paz e pouca luz, falei pra ele que aqui não falta dinheiro, não falta chuva, nem o leite, nem o fã, Está faltando homens honestos e mentiras que não roubam e nem tiram da mesa do seu irmão Jesus, desculpe meu erro de português, não tive como aprender ler nem escrever Papai é pobre, é um assalariado, e o dinheiro do coitado não dá pra sobreviver Jesus, desculpe meu erro de português, não tive como aprender ler nem escrever Papai é pobre, é um assalariado, e o dinheiro do coitado não dá pra sobreviver Meu Jesus Cristo, se o Senhor voltar na terra, precisa ver como estão suas crianças Abandonadas, sem escolas, quase nuas, passando fome, sozinha, sem esperança Meu Jesus somos sábio, o tamanho do mundo, que todos nós temos o direito de viver Tem muito banco tomando conta de tudo, é um absurdo deixando o resto morrer Aqui na terra não tem para onde ir, e cada dia que se passa está pior Parece aqueles que te travaram na cruz, vem a correr do Jesus, tem a pena, tem a dor Parece aqueles que te travaram na cruz, vem a correr do Jesus, tem a pena, tem a dor Jesus, desculpe meu erro de português, não tive como aprender ler nem escrever Papai é pobre, é um assalariado, e o dinheiro do coitado não dá pra sobreviver Papai é pobre, é um assalariado, e o dinheiro do coitado não dá pra sobreviver Aí, siga aí, menino! Aí, manja!